Louca de mar, louca amor, louca, louca de mar Que vida tão engraçada que eu levo ao lado de você Meu amor, que só você me deixa vontade No mundo, tranquilidade, bondade Vem família, bondança e eu assisto Xabal, louca, louca, louca de mar Louca, louca, louca de mar Louca, louca de mar Sua amiga presença Espalha pela cidade Doce perfume, que a dor nos embriaga Vem família, bondança e eu assisto Xabal Louca, louca, louca de mar Louca, louca de mar Louca, louca de mar louca de match